A CIDADE NO BRASIL Dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume Gardênia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Band-Aid no calcanhar É hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá Dois pra cá No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um falso brilhante E a ponta de um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um falso brilhante E a ponta de um falso brilhante Deixaste abandonada A ilusión Que havia em meu coração Por ti Deixaste abandonada A ilusión Que havia em meu coração Por ti Ate Ata Ate 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 Aplausos